Meu nome é Giovanni, sou morador da Lomba do Pinheiro, da Zona Leste de Porto Alegre e a nossa vontade neste momento é chamar toda a população de Porto Alegre para o grande ato que nós vamos fazer em defesa da democracia e o direito do companheiro Lula concorrer a presidente da república deste país para retomar as políticas públicas que foram devastadas neste governo atual. Então, por isso Porto Alegre. Dia 23 e 24, todos na rua para a gente demonstrar a nossa indignação com o que está acontecendo. Dia 23 e 24, todos na rua para a gente demonstrar a nossa indignação.